André, seria muito proveitoso para nós, Cassiano, ter uma noção de cada peso nos ativos. Não, não seria nada proveitoso, é contraproducente, não tem qualquer relevância. Isso daí é a ideia da cabeça de quem quer o percentual dos ativos, eu vou colocar no final do ano, mas o proveito disso para a composição de posição é zero. É zero, eu sei que é zero, porque eu não levo isso em consideração. É zero, então é zero, não faz nenhuma diferença. A posição de OceanPact tem um tamanho maior hoje, nada a ver com eu ter pensado, esse é o tamanho que eu quero no portfólio. Não. Foi caindo e derretendo. Discomunalmente eu fui aumentando posição. Quando ela topou de subir, aí eu tinha uma posição mais forte porque eu tinha comprado a troco de banana, e aí quando subiu, aquela posição ganhou relevância no portfólio. Em nenhum momento, nenhum momento, eu parei para avaliar, bom, acho que eu quero aqui que essa posição atinja 15%, não teve nada disso. Então não, não é relevante. É zero relevante. É zero relevante. Existe uma ideia de um, eu gostaria de montar a posição mais ou menos casada. Você não vai conseguir, a não ser que você faça de uma forma que é não natural. E se você fizer de uma forma não natural, não será proveitoso para o investimento. O que eu fiz com o OceanPact naquele momento, é porque naquele momento fazia sentido fazer com o OceanPact. Se você tentar montar uma posição no portfólio que o OceanPact fique do tamanho que está hoje para mim, você estará fazendo um movimento contrário ao que está apoiado pelo momento de mercado hoje em dia. Você vai tentar montar ficticiamente uma posição casada com a minha. Eu tenho o meu portfólio de vários clientes. Os portfólios não batem no percentual. Por quê? Porque em um momento, por exemplo, que um dos clientes tinha muito caixa sobrando e que eu não queria puramente pulverizar mercado, teve um bloco de caixa que foi em Banco do Brasil, o que diferencia violentamente a posição daquele cliente para a minha posição. Por quê? Porque isso não é relevante na tomada de decisão. A tomada de decisão é feita com base no que está acontecendo no momento. O teu portfólio vem de outro momento, o meu vem de um outro momento, o do cliente vem de um outro momento. O que libera de caixa é diferente em quantidade, o que não libera de caixa é diferente em quantidade. Vão ter vezes que eu vou estar pelo molde do meu portfólio mais apertado do que o cliente meu, de modo que a tomada de decisão é diferente. A tomada de decisão não tem a ver com quanto eu tenho de percentual em X ou em Y. A tomada de decisão tem a ver com naquele momento onde é que o melhor, onde é que o capital é melhor alocado. Então, não. Não é relevante. Não tem qualquer relevância o percentual que tem nesse portfólio. Se eu pudesse mostrar o meu portfólio, eu dos clientes, vocês veriam a diferença discrepante de composição que tem entre o meu portfólio e o dos clientes. Em alguns momentos, tem alguns clientes que não tem vários ativos que eu tenho no portfólio. Tiveram momentos, a primeira compra de Ambipar, por exemplo, eu não participei porque eu não tinha caixa para comprar, mas teve cliente que participou. Porque a decisão de tomada, a decisão de alocação de capital é feita com base. Onde aquele dinheiro vai ser melhor alocado? Não com base em eu quero ter X percentual disso aqui. Então, não. Isso é viagem da cabeça daquele costume repetitivo de fundo de investimento e casa de análise de falar a carteira da semana é 5% em X, 3% em Y, 4%. Que não faz nenhum sentido. Então, não. Não tem qualquer relevância o peso nos ativos. Zero de relevância. Aqui a ideia é justamente a gente começar a aprender a pensar a bolsa de um jeito diferente dessa valela que é exposta por aí. Então, não. Não tem qualquer peso. Continuando a ler ali, pois sua visão macro do portfólio e experiência sabe o quanto colocar em determinado ativo um pouco mais de grana. Então, volto a reforçar. Não. Porque eu não tomo a decisão com base em quanto vai ter no portfólio. Eu não tomei a decisão de investir em Oceanpacks naquele momento porque, ah, eu acho que esse percentual é melhor no portfólio. Não. Isso daí nem passa pela minha cabeça. Eu procuro não causar, não fazer estrago. Por isso que eu sempre falo passimoniosamente. Mas, tirando isso, eu não faço o cálculo de quanto é que eu vou colocar nem nada. Não previa, nem vagamente, que a gente ia ter espaço agora para aumentar em 49% a posição de Casas Bahia, por exemplo. Não é uma matemática que eu fiz na minha cabeça porque eu não tenho como prever a intenção da empresa de fazer um follow-on. Certo? Ah, e daqui a pouco, se o preço estourar, Casas Bahia vai tomar um percentual do meu portfólio que, novamente, eu não tenho nem previsibilidade de para onde vai o tamanho do percentual. Se o preço sobe, se o preço faz o que Ocean Pact fez, ela vai naturalmente assumindo um tamanho consideravelmente no portfólio e não tem nada que foi planejado nem nada. Então, a visão macro não tem nada a ver. A visão macro do portfólio é quero aqueles ativos, à medida que vai cedendo o preço eu vou aumentando a posição e à medida que fica absurdamente ridículo, que foi o caso de Ocean Pact, eu vou aumentando a posição um pouco mais agressivamente. O caso de Casas Bahia, 49% de aumento ali de uma posição que já tinha um tamanho, mais agressivamente. Mas não paro, eu digo que não faz diferença porque eu não paro em nenhum momento para pensar qual é o percentual. Senão eu diria para vocês qual é o percentual que ocupa. Se eu parasse para pensar em qual é o percentual que ocupa no portfólio, eu diria para vocês, olha, é isso daqui, é isso daqui, é isso daqui. Eu não sei nem vagamente qual é o tamanho do percentual porque não é o tipo de coisa que tem relevância. e tem relevância que eu não passe de 50% no ativo porque não faz sentido. Mas tirando isso, tirando o gritante, o portfólio está bem diversificado, algumas vão ter posições melhores que as outras e ponto, é isso. É observar para garantir que você não tenha metendo a mão agressivamente num ativo a mais do que o outro. Passimoniosamente aumentar a posição. O que é passimoniosamente? Cada aumento de posição, especialmente com o portfólio já alocado, eventualmente vai ter momentos diferentes, mas partindo do natural, 1% do portfólio de alocação é uma boa entradinha de valor em cada um dos ativos, dado que a gente tem 34 ativos no portfólio. Supondo que eu comece do zero, 34 ativos, eu suponho ali a primeira entrada de marcação de preço e pelo menos mais umas duas, e aí vai variar de ativo para ativo, mas mais umas duas de preço médio para baixo e eu vou ter ele 3% por ativo. Obviamente o mundo não funciona desse jeito. Então as coisas correm de um jeito que eventualmente um ativo abre mais espaço, o outro começa a subir e por aí vai. Eu não estou mais alocando capital dentro de Banco do Brasil. Por quê? Porque está num preço para cima e indo numa direção de maturação. Então o capital ali já não entra mais. Então vai para, sangra dali e vai para outros ativos. Ocean Pact, não tenho necessidade de injetar capital agora. Eu comprei a 86, a 1,86. Não tem por que injetar capital agora. Então é outro ativo também que não tem uma demanda de capital. Então essa ideia de que o tamanho que está no meu portfólio faz alguma diferença na tomada de decisão, não faz. Não faz porque não faz para mim. Eu não levo isso em consideração. Então assim, vou publicar no final do ano a título de curiosidade não deveria ser usado para nada porque eu não uso. Para nada. Para nada. O que eu uso para não estourar o portfólio em um ativo é bom senso. E ainda assim, dependendo do nível de derretimento, como é o caso de Ocean Pact, eu quadrupliquei a posição quando chegou ali mais nos preços mais baixos. Então assim, isso não é relevante. Isso não é relevante porque não é relevante para mim. E aí ele agradece. Isso daqui vai para as seleções para justamente explicar o porquê que não faz sentido esse negócio de querer saber eu vou publicar no final do ano, não vou fazer o cálculo agora porque eu não tenho paciência para isso. Mas isso daí não faz qualquer diferença porque eu não tomo qualquer decisão com base em nada disso. Zero. 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 Zero.